Eu quero morar com você no kitnet E te levar pra passear de mobilete Vai viajar pra Martini no colchonete Craudete eu quero ser o seu marionete A gente vai ver filmes num videocassete O nosso amor um dia vai virar manchete Eu quero que me interprete mal Craudete A noite você vai me fazer um bolinho